De acordo com informações apuradas, a vítima, identificada como Elias Araújo Melo, de 42 anos, estava chegando no trabalho, quando foi atacada a tiros. O crime aconteceu na rua Antônio Fraga Moreira, bairro Cascalheira, zona leste de Porto Velho. Segundo informações de testemunhas, Elias estava de bicicleta e ao chegar no trabalho, foi abrir o portão, quando um carro modelo Vectra, antigo, de cor verde, se aproximou. O suspeito estava dentro do veículo e atirou várias vezes contra ele. Cinco tiros atingiram Elias, inclusive um a queima-roupa na cabeça. Peritos criminais colheram informações no local do crime para ajudar o trabalho de investigação da Polícia Civil.